Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa festa linda, Amor e Música Rio Mar, com uma programação muito especial. Quatro dias de shows aí com atrações nacionais e uma internacional. Vitor Kley, da Boyu, Luísa Posse. Eu amo o Recife, eu amo esse lugar, eu amo essas pessoas. Nani Sou. Muito feliz de ser convidada. Amor e música, um mês dos namorados, uma data tão feliz. E Altemar Dutra Jr. Que alegria participar mais uma vez de uma festa linda, desta vez Festa dos Namorados, aqui no Rio Mar, Recife. Essa programação foi preparada com muito carinho para vocês aproveitarem essa semana dos namorados. Galera, é um prazer estar aqui nesse shopping maravilhoso Rio Mar. Todas as nossas sucessos em versões exclusivas que a gente fez para esse show. Toda vez que você sai, o mundo se distrai, o mundo se distrai, o mundo se distrai, o mundo se distrai, o mundo se distrai. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo calor de vocês, meu mega beijo para a família Rio Mar, tá bom? Rio Mar, você é tudo de bom. Rio Mar, tá de parabéns, viu? Superou todas as expectativas, eu tô muito feliz de estar aqui. O show foi maravilhoso, excelente em tudo.